Sejam bem-vindos galera a mais uma live de Brawlhalla aqui no Twitch. Galerinha, eu vou estar jogando Brawlhalla de X1 aqui, estarei gravando e mandando para o YouTube em seguida. Então sejam todos bem-vindos galera do YouTube. Deixa aquele like e vamos a mais esse super vídeo de Brawlhalla. Só X1 galerinha. Galera, não deixe de conferir os vídeos que estarão aparecendo aí na tela. E os canais parceiros também, beleza? Assista o vídeo até o final. Quem sabe não será o seu canal a ser promovido. Vamos lá X1 de Brawlhalla. Vamos lá X1 de Brawlhalla. O meu papo está desconectando e conectando galera. cara Ah, desconectou meu controle galera Caraca velho, que zica Tá desconectando e conectando Porra, arrancado hein, mas foi eu quem vacilou Ae, seja bem vindo meu grande Juriel Você é fera maninho Vem lá é isso aí galera sejam bem-vindos a Brawlhalla e se você está gostando desse jogo top não perca tempo baixe o joguinho aí e vem jogar comigo lembrando a todos vocês que esse jogo é gratuito na plataforma este toma toma vai embora Ah moleque vitória primeira vitória aí do dia me sigam no tweet galera do YouTube o link vai estar na descrição desse vídeo vamos lá é de x1 galera eu sou x1 personagem aleatório galera aqui no YouTube vocês ganham um ponto de fidelidade no canal é só dar uma configura aí aqui abaixo do vídeo que vocês virão eu não 3, 2, 1, Brawlh o 1 o lelelec já foi simbora Toma! Uau, te embora! Aí, Leleque! Que carinha boa, hein, galerinha! Ah, moleque! É nóis, galerinha! Sejam bem-vindos a Brawlhalla! Poxa! É tchau pra ele, galera! Outra vitória! Vamos a mais um x1! Duas vitórias, hein, galera! Será que eu terei vitória nesta partida? Nesta próxima partida? Não se esqueça de deixar o like e conferir o canal que está sendo promovido neste vídeo! Uh! Super!! Daí dobra! Segunda! Ai, galera! Ah해�!! Daí dobra! A wrestler de barata! Haah! Haha! Era só o treinamento, pessoal! Galera, curtam a série nostálgica que está tendo no canal. Off-Trop, pessoal! Super jogo! Ah, droga! Carinha é bom, hein? Será que eu vou conseguir um ganhar, velho? O carinha é bom! Caraca, velho! Esta está pesada, galerinha! O carinha já é melhor! Boa! 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 Valeu pelo suicídio, carinha! Beleza! Cara, é bom nesse filme, hein, pessoal! Vamos lá. Quase pega o soco. Ah, no! Ah, moleque, vai voltar Agora não voltou mais Voltou, o carinha é danado, pessoal Carinha é danado Parabéns Agora não voltou mais Parabéns Não Foi derrota, galerinha Obrigadão a todos vocês que estão curtindo o vídeo Obrigadão pessoal do tweet Mas ficaremos por aqui Curtam os vídeos que estarão aparecendo na tela, galera do YouTube E não se esqueça de dar uma passada no canal promovido da vez Diga que veio pelo Apenas Jogos E com certeza ele também te ajudará Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui